A CIDADE NO BRASIL 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 Não pode, não pode. Dá uma olhada para cá. Vai aí, Marcelinho. Olha a boneca. Marcelinho, olha. Espera aí, Marcelinho. Vai, Marcelinho. Valeu. Vai, Sérgio. Vem para cá. Sérgio, olha. Uma boneca com uma bola. Tá ótimo. Tá ótimo. Legal, viu? A cor vai ser... Mata-lhe. Vai, Maranhão. Tá gostoso, viu? É uma rixa tipo que não vai dar, cara. Vamos lá. Agora, tá ligado, Marcelo? Não conseguiu? Depois de dar, não. Claro. Não pode sair, Marcelo. Eu vou lá. Vou lá. Vá, vamos lá. Vá, vale, vim. Vá, vim, vamos lá. Vá, vim, vim. Vá, vim. Vá, vim. Vá, vim. Vá, vim. 12, 12 Que cara vai dar... A minha bola A mulher que é a mulher A minha bola Aí você A mulher que é a bola 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 Bom, vamos lá. 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 Vamos lá.